Meus amigos, me traz agora aqui uma explicação que eu devo em função dos inúmeros pedidos de amigos que estão me ligando, mandando mensagens, pedindo que eu esclareça um fato que aconteceu hoje aqui em Caxias, envolvendo a minha pessoa. Muito bem. Existe uma área de propriedade da minha família onde há uma seção de direitos. Nós fomos ao cartório e o cartório então emitiu a guia para registrar essa seção de direitos. Essa guia vai à prefeitura, onde a prefeitura faz o DAN, que é o Documento de Arrecadação Municipal. E aí você vai no banco e paga. Muito bem. O valor atribuído pelo cartório e atribuído para a DAN seria R$ 4.500,00, porque se trata de uma simples seção de direitos, não é compra e venda, não é nada disso. Muito bem. Lá na prefeitura, por razões que você que está me assistindo talvez saiba, ou se não sabe, vai levar o pensamento a descobrir, eles aumentaram esse valor de R$ 4.500,00 para R$ 101.000,00. Mas havia lá dentro da tributação da prefeitura uma orientação, eu suponho, de fazer aquilo que estavam fazendo para inviabilizar o negócio, a transmissão, a seção de direitos. Eu então, para não perder muito tempo, então faço assim, emitam a guia com o valor que vocês acham que é devido, que eu vou para a justiça e vou falar na justiça do meu direito e vou buscar obter a decisão judicial. Quando eu saio da sala, existia um cenário de circo montado dentro da prefeitura, dentro da tributação da prefeitura, uma coisa absurda. A TV do prefeito, que é dele, montada com dinheiro público, com dinheiro roubado de você, cidadão caxiense, estava lá a equipe. Quando eu saí da sala, eu falei, gente, olha, por favor, eu não quero ser filmado, não quero dar entrevista, eu não tenho o que falar porque eu vim tratar aqui de um assunto tributário, uma coisa pessoal, não tem matéria. Aí estava lá um sujeito chamado Beto Ferreira, que é o chefe de reportagem, sentado, aí ele mandou o rapaz que estava filmando, filma ele. E o cara avançou com a câmera na minha direção, desrespeitando o meu direito de não querer ser filmado. Filmado por quê? Qual a razão de me filmar? O que eu estava fazendo de errado para ser filmado? Na verdade, aquilo era uma forma de me intimidar ou de tentar criar um fato político, como estão tentando, colocando mentiras em grupos sociais, em grupos de WhatsApp, colocando mentiras em televisões. Quando eu saio, a TV vem em cima de mim, me agredindo com a câmera, praticamente em cima de mim, eu levei a minha mão na câmera e eu repeli, eu repeli uma agressão. Gente, ninguém, pessoa nenhuma é agredida sem reagir. É um direito nosso de reagir a uma agressão. Quando você é agredido, a lei lhe concede o direito de reagir. O que você não pode é agredir de graça. Ninguém agride ninguém de graça, principalmente eu, que sou uma pessoa esclarecida. Na verdade, eu fui agredido, eu fui provocado. Armaram um cenário dentro da prefeitura, dentro do ente público, para me provocar. Se era um fato, por que não convocaram as outras televisões? E olhem, quando a minha TV, a Band, chegou lá para filmar, eles correram na mesma hora. Porque a Band ia consultá-los, a razão que a gente tinha mandado fazer aquilo, aquele circo. Então, na verdade, fizeram um circo. A imagem que eles mostram é a imagem depois que a câmera foi em cima de mim. Eles não mostram o momento que o repórter vai com a câmera em cima de mim. E isso, eu já entrei com a queixa, já procurei a justiça, e estou requerendo os vídeos que devem ter lá do setor, para poder mostrar o que eu estou dizendo para vocês agora. Muito obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança, obrigado pelas palavras de apoio que vocês têm me mandado por todos os meios, pelo telefone, pelas redes sociais. Fica meu coração com cada um de vocês. Muito obrigado.